E aí galera, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo no meu canal. Hoje é o primeiro vídeo de comprinhas aqui pra esse canal na Shein. Confesso que eu tô com um pouco de medo, porque é a minha primeira comprinha lá na Shein. Eu nunca fiz comprar na Shein, então eu fiz algumas comprinhas de peça de roupa. Então eu não sei se vai vir do tamanho certo, se vai servir em mim. Ah, e vocês vão ver ao longo do vídeo que eu não comprei só roupa. Eu comprei acessório, produtinhos eletrônicos. Assim eu espero que seja produto eletrônico, né? Não sei como fala. Eu vou mostrar um por um e também vou provar, experimentar pra vocês. Pra vocês também matarem a curiosidade, porque eu também tô muito ansiosa. E gente, não demorou muito. Eu achei que ia demorar mais. Chegou rápido. E o que me matou mesmo foi a ansiedade, porque foi chegando um, depois chegou outro, depois chegou outro. Mas eu aguentei a minha ansiedade pra abrir junto com vocês. E antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem muito like aí, se vocês gostaram do vídeo. Se inscrever aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte da nossa família. E ativar as notificações pro YouTube te notificar quando eu postar vídeo. E também me segue no Instagram, porque lá eu posto em primeira mão. Então vamos começar com as notificações, gente. Então vamos lá. E eu aguentei a minha ansiedade e não abri, gente. Não abri nenhum. Então veio aqui, ó. Veio nesses três saquinhos. Chegou primeiro esse, depois esse e depois esse. Então vamos abrir um por um. Eu esqueci da tesoura. Peraí que vou pegar. Pronto, já peguei aqui a tesourinha. Então vamos começar por esse daqui que chegou, que foi o primeiro a chegar. Ó. E tcharam! É o baio escova. Eu tava louca pra comprar uma escova dessa. E eu ravei aqui na... Tô já, mas eu vou abrir, enfim. Eu não escolhi cor, tá, gente? Ela é aleatória. E ela veio roxa. Lilás. Não sei como que fala. Olha como que é linda. E eu sabia que essa aqui era escova. Porque dá pra sentir no saquinho aqui. Mas enfim, olha. Roxa. E vamos ver. E essa escova aqui, gente, é aquela famosa que não quer dos fios, ó. Nossa, que gostosinha. Ó. Meu, que delícia. Nossa, gente, olha as sardinhas dela. Não sei se é assim que fala. Mas é bem gostosa, ó. E eu vou deixar aqui do lado quanto eu paguei. Vou deixando aí do lado. A próxima é essa daqui. Ela foi a última a chegar. Mas eu vou deixar essa aqui, porque eu sei que é roupa. Então eu vou deixar por último. Que eu quero experimentar e tudo mais. Então vamos abrir esse daqui. Eu já sei que é esse daqui. Eu já tava muito ansiosa pra chegar logo esse trem. E olha aqui o que é que eu comprei, gente. Aquele sugador de cravos. Que eu tava louca, louca, louca. Mas enfim, vamos abrir então. Vou deixar tudo aqui do lado. O nome, onde eu comprei e tudo mais. Então esse aqui é o sugador de cravos, gente. Porque eu sofro muito. Porque é muito difícil tirar meus cravos. E vamos ver se esse daqui vai funcionar, né. Vamos ver como que vem. Passada. Olha isso, cara. Gente, eu paguei super barato nesse negócio. Paguei super barato. E vem com duas pecinhas. É, ó. Vem um botãozinho aqui. Não sei se dá pra ver. Tá vendo? Vamos abrir aqui. Ah, é a pilha. Lógico que não vai funcionar, né. Eu já ia querer apertar esse trem. Mas eu vou fazer um vídeo fazendo, gente. Ai, que dói. Eu tenho que achar uma pilha. Eu vou achar uma pilha e já volto. Enfim, gente. Achei aqui as pilhas. Vamos ver se vai funcionar. Ó. Gente, vem com esse maiorzinho aqui. Tá vendo? Gente, ele é rose gold. Eu não sei se vocês estão vendo. Ó. Nossa, gente. É perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E vem com essas duas pecinhas. Outras pecinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, eu acho que eu vou pôr essa. Mas primeiro vai sair assim, ó. Facinho, gente, de pôr. Tá. Agora eu vou me pôr a pilha. Gente, eu não sei pôr pilha. É daquelas, né. Tá. Eu fiz assim, então vamos ver essa. Ai, que medo. Agora eu vou meter. Eu vou apertar o botãozinho. Tá escutando? Será que sai mesmo? Gente, eu paguei super barato. Se isso funcionar, vamos ver aqui. Ó, tá vendo, pessoal? Ó. Ai, gente, isso não vai tirando o cravo e o laço. Não tô vendo nada. Mas ó, a pressão é forte. Será que a pilha tá fraca? Não funciona, cara. Ah, eu tô triste. Será que é a pilha? Tá aqui. É legalzinho. Eu vou colocar uma outra pilha depois e a gente vê se funciona, tá? Se essa pilha tá fraca. Vamos lá. Essa aqui eu tenho que tomar cuidado. Eu vou rasgar. Não vou nem pegar tesoura. Por quê? Porque é roupa. Vai que eu rasgo essa aqui, né? Porque eu sou apaixonada por tudo. Porque, né? Ai, gente, eu sou apaixonada. Ai, meu Deus do céu. Que bom, pessoal. Tô passada. Tô passada, gente. Calma aí. Deve ter mais tudo. E... Tcharam, gente. Vamos olhar o que veio nessa sacolinha. Essa sacolinha aqui veio... Esse saquinho aqui... Para... Veio... Essa... Esse papel de tatuagem... Para tatuagem... Veio 20. Não sei. Vamos mostrar um por um. Calma. Calma, calma, calma. E veio um coladinho também. E, por último... O mais importante... Esse saquinho. Eu tava... Eu era apaixonada, gente. Mas confesso que eu achei que esse aqui também ia vir nesse saquinho. Mas, enfim. Agora vamos mostrar um por um. Então, ó. O da tatuagem. Eu achei que ia ser maior, gente. Achei que ia ser um pouquinho maior. Eu vou abrir. Mas, ó. Primeiro... Ele é assim, ó. E, ó. Vai virar uma tatuada. Aqui eu vou fazer essas tatuagens em todo o meu corpo. Ai, que legal. Veio 20. Olha, dois saquinhos. Dois saquinhos. E, olha. Veio várias tatuagens. Bem legal. Tá vendo? Agora o outro. Ai, gente. Me apaixonei também. Tipo, tatuagem delicadinha. Eu vou deixar tudo aí do lado. Quanto foi que eu paguei em cada um. Tá? Os dois, né? Porque eu vim nos dois. Tá. Esse aqui é a tatuagem. Agora vamos pro... O mais legalzinho aqui. Esse colarzinho aqui, ó. Veio assim. Tá do lado errado? Não, tá do lado certo. Assim. E agora a gente vai abrir. Vamos ver. Tá escrito em inglês? Eu não vou saber. Friendship. Não sei o quê. Não sei o quê. Enfim. Aqui está o colarzinho. E eu paguei super baratinho. Tudo mesmo. Comprei pra baratinho, gente. Pessoal de vaca. Veio nesse saquinho. Meu minúsculo. Nossa. Que perfeito. Olha isso, cara. Olha que delicadeza de colarzinho. Gente, eu acho que eu paguei no mínimo 4 reais. Não, no mínimo não. No máximo 5 reais. Olha que lindo. Ai, gente. Olha que lindo. Eu vou até pôr pra vocês verem. Lindo, cara. Coloquei. Ai, que lindo. Olha que delicadeza. Olha isso. Ai, que lindo. Ai, vou chorar. Eu tava doida com um colarzinho. Doida, eu vou ficar com ele. Mas, enfim. Eu vou fazer uma tatuajinha desse aqui em outro vídeo. Tá? Aí vocês vão ver. Vou virar uma tatuada. E aí, agora vamos pro próximo. Que é esse daqui. A Pearl. Veio assim nesse saquinho. E nem lembro o que eu comprei, gente. Ah, tá. Tá merda. Olha, gente. É de couro. Tipo, um couro com brilho holográfico. Não sei como fala. Passada. Passada. Eu vou pôr ele pra experimentar. Mas olha que perfeito. Nossa. A minha mãe que fala na minha cabeça. Compra um copo de couro. Compra um copo de couro. E eu achei esse aqui com esse brilho. Olha. Nossa, gente. Eu tô amando a minha cor. Eu pedi no tamanho menor que tinha. Eu não sei qual que foi o menor tamanho. Eu pedi S. Tamanho S. É o menor tamanho que tinha. E eu vou experimentar. Pra ver se vai dar certo. Gente, coloquei aqui o cropped. E olha que perfeição, gente. Eu vou colocar pra fazer na luz do dia. Como que ele é. Nossa, gente. Muito barato. Muito lindo. Tô apaixonada, gente. Serviu certinho. Eu gostei do material. Bem gostosinho no par. Olha lá atrás, gente. Lindo, 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 gente. Lindo. Olha na luz do dia. Como que fica lindo. Ai, gente. Sério. Eu tô apaixonada pela minha primeira comprinha na Shein. Próximas comprinhas. A última, né? Eu já abri todos. Esse cachorro não pode elantir. Mas, enfim, gente. Ó. Isso aqui que eu era apaixonada. Eu passei. Tá cheio. Ai. Esse cropped que vocês já estão vendo. Porque eu não preciso nem fazer suspense. Ai, gente. Olha esse cropped de... De vaquinha. Ai, gente. Eu tava louca pra ter um cropped de vaquinha. Eu pedi o menor tamanho que tinha também. Se eu não me engano, foi o S. Se não foi S, foi PP. Eu sei que foi o menor que eu pedi. E olha isso. Isso. Gente, eu tenho até que a etiquetina da Shein, cara. Nossa. É um paninho bem levinho, ó. Bem fininho. Nossa. Super, tipo assim. Ai, vou ter que colocar pra ver. Ai. Eu não sei o que eu falo. Ai, eu tô muito emocionada. Todos os vídeos... Tem que comentar. Ai, porque eu gostei da sua felicidade. Porque... Mais uma escrita. Porque você é muito contagiosa. Muito alegre. Ai, gente. Mas é que eu não aguento. Ai, deixa eu mostrar certo. Porque eu fico muito emocionada. Ó, ele é tipo... Com essa pontinha aqui na frente. Eu até esqueci o nome. Mas enfim, gente. Eu vou colocar também pra vocês verem, tá bom? Então vamos lá. Gente, esse cropped. Olha que maravilhoso, gente. Eu tava doida pra ter um cropped de vaquinha. Eu tô nessa vibe de vaquinha, sabe? E olha. Dá pra regular aqui e tudo mais. Olha que lindo. Eu vou mostrar atrás agora. Ele atrás tá assim. E ele ficou um pouquinho larguinho, ó. Mas nada que um bom sutiã e uma engordadinha também não funcione. Olha na câmera da frente. Nossa, gente. Muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu tô apaixonada. Mas enfim, gente. Essas foram as campinhas. E eu tô apaixonada com todas as roupas e coisinhas que eu comprei, gente. Sério. A minha primeira comprinha nasceu e foi maravilhosa, gente. Eu amei cada coisa, gente. Cada coisa eu amei. E fiz o teste aqui pra vocês, né? E tudo mais. Ai, gente. Tô apaixonada, apaixonada mesmo. Bebê. A minha mãe vai pirar. Minha mãe vai gostar das minhas comprinhas. Então deixa muito like. Se inscreve aqui no meu canal. Um beijo. E deixa muito like, muitos comentários pra me trazer a parte 2 de mais comprinhas aqui se vocês gostaram, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.